Ó que piranha abusada Vem na banca dos quebrada E falou pra vagabundo que ela é moça de casa Ah, para Eu sei que tu é danada Tu é santinha, é nada Tu é piranha, das barba Tu é santinha, é nada Tu é piranha Ah, para Eu sei que tu é danada Tu é santinha, é nada Tu é piranha, das barba Tu é santinha, é nada Tu é piranha, das barba Para Eu sei que tu é danada Tu é santinha, é nada Tu é piranha, das barba Tu é santinha, é nada Tu é piranha, das barba Foi na doina 17, eu conheci a tal da peta É solteirinha, mas ela é mó convinta Já chamei ela, chamei pra rua estreita Tá interessado em conhecer a minha teta Pagado santa, mas nunca foi direito Ela vai na pepeta, na pepeta ela vai de boqueta batendo punheta Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai na pepeta De boqueta ela desce com a boca, batendo punheta ela desce com a boca Desce com a boca, desce com a boca Eita ela desce com a boca, batendo punheta, batendo punheta Quando ela fica na onda, tem que ver o que ela faz Mas ela fica na onda, tem que ver o que ela faz Vai, pina e acai, rebolando vai Só você nega, você vê, você joga Só com você, só não fica no pai Vai, pina e acai, rebolando vai Só você nega, você vê, você joga Taca o centro da pica no pai Eu gostei da tatuagem Do meu nome na tua virilha Do detalhe com desenho Atrapa, te patrocina Olhadinha, essa puta rebola Hoje vai ter quebra quebra Montando porra, xereca Ela montando porra, xereca Para pina e acai, filha da puta Eita vem alta, ganha, você pega Vai Vai lá, maitinho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Eita vem alta, quebra 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 Obrigado.